Bom, será que a televisão monitor da LG ainda vale a pena ser comprada nos dias de hoje? Como será que tá o sistema operacional dela? Será que ela tá travando? Ela roda o aplicativo da Star Plus? Bom, essa e várias outras perguntas eu vou responder aqui no vídeo de hoje. Então, já deixa aqui o seu like, já se inscreve se você é novo por aqui e vamos lá, bora pro vídeo que é a melhor parte desse dia eu começar porque o NikosTV está no ar. Hoje é um videozinho especial, né? Respondendo perguntas sobre esta belíssima televisão que agora tá aparecendo só o cantinho dela, mas aí nos inserts vocês vão ver melhor, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui pro canal, já fiz sobre as minhas primeiras impressões falei qual é a minha real utilização com ela atualmente, né? Eu uso ela apenas como monitor, né? Como vocês estão vendo, ela tá conectada aqui ao meu notebook então eu uso ela como monitor pra jogar, pra estudar, pra trabalhar, pra tudo praticamente. Já fiz um vídeo focado nessa área falando sobre o que eu acho de utilizá-la como monitor eu vou deixar o linkzinho também aqui, vou fazer uma playlist e depois eu vou colocar o link aí pra vocês mas vamos começar aqui com as perguntas, beleza? Aqui são várias, são 10 perguntas aqui que eu separei, normalmente eu separo bem pouquinho então vamos começar aí. Vale a pena eu comprar pra usar como TV agora no mês de setembro? Ela não trava? Aqui a pergunta do Victor Rangel E sim, Victor, compensa muito você comprar essa televisão ela é uma televisão que tem uma qualidade muito, muito boa tanto de construção, tem uma construção bem rígida quanto de qualidade de imagem também é uma imagem muito, muito boa e o sistema dela também é bem fluido, não tem nenhum travamento a minha avó utilizava antes também como televisão normal e daí depois eu peguei e comecei a usar essa mesma televisão como monitor, né? Então nós tivemos essa mesma percepção nesses dois ambientes tanto como TV e tanto como monitor e ambos foram bem fluidos, nunca deu problema nenhum então é uma televisão sim, muito, muito boa e tá com preço bem legal o linkzinho dela também vai estar aqui na descrição pra vocês, tá? Então agora a nossa próxima pergunta que é do Jordanilton Reis Cardoso ele mandou assim, ó Boa noite, quais são suas impressões do navegador dessa televisão? Então, em relação ao navegador eu utilizei poucas vezes o navegador dela em específico porém o sistema como um todo, o WebOS que é o sistema operacional que ela utiliza é um sistema bem fluido o navegador também funciona bem tranquilo tanto pra realizar pesquisas, né? procurar por alguns aplicativos ali e tudo mais deu pra usar bem tranquilo é um navegador bem genérico, né? um navegador bem leve não é nada pesado, não é um Google Chrome da vida mas é um navegador bem bacana sobre o navegador dela em específico mas o restante tem a loja de aplicativos que você consegue baixar tudo por ali e outras várias coisas que já tem na ativa dela próxima pergunta aqui é do JXVX ele perguntou assim, ó não força muito os olhos utilizando a televisão? esse comentário aqui dele foi no meu vídeo que eu falei, né? que eu utilizo ela como monitor, né? e ele perguntou se não força nesse sentido e não, utilizando ela como monitor não sinto que tá forçando nem um pouco os olhos é bem tranquilo e também você tem como ajustar os modos ali pra deixar mais confortável de acordo com a sua necessidade que eu também já mostrei como que se faz isso basicamente você consegue alterar ali modo cinema, modo futebol, modo jogo que daí controla melhor ali o brilho ali os níveis ali de saturação e tudo mais pra deixar mais adequado aí de acordo com a sua necessidade então, se força, não não força, é bem tranquilo e se você quiser pode mexer nessas configurações e se deixar mais confortável ainda pra você agora a pergunta aqui do Jonathan Silva ele perguntou será que dá pra espelhar em qualquer Android em Motorola, por exemplo? ou teria que instalar um app para Motorola? bom, essa pergunta que ele fez, né? justamente por conta que nesse vídeo que eu mostrei como espelhar, né? o celular aqui na tela da televisão sem utilizar fio, sem utilizar nada somente aqui o nativo do celular, tá? porém, nos celulares mais novos que nem esse meu celular aqui e não é tão novo, é um celular de um ano um ano e meio atrás é um Galaxy A31 tem a função aqui a Smart View que daí eu consigo espelhar ali na televisão sem utilizar aplicativo nenhum então aqui, né? se você tem um celular um pouquinho mais atualizado recomendo você procurar ali nas configurações nativas do seu aparelho se tem o Smart View mas se não tiver, sim você vai ter que baixar um aplicativo mas você consegue sim configurar e espelhar com qualquer aparelho Motorola, Samsung, Lenovo enfim qualquer marca você vai conseguir realizar ali o espelhamento na tela ali da sua televisão pode ser que seja necessário sim o aplicativo dependendo aí do seu aparelho se for um aparelho um pouco mais antigo beleza? vamos partir para a nossa próxima pergunta que aqui é do Sérgio Henrique ele perguntou se ela é compatível para qualquer região do Brasil e sim, ela é compatível com qualquer região e também, né? se você é de fora do Brasil também tem como você mudar ali a língua nativa ali do sistema operacional você consegue acessar ali a parte de configurações e também mudar a língua se você quiser ou você que é brasileiro que está assistindo esse vídeo e gosta de ter ali os seus sistemas, né? em inglês eu, por exemplo gosto de utilizar muitos aplicativos em inglês para forçar a aprender essa língua, né? forçar a aprender o inglês então se você quer deixar a sua televisão no inglês também você pode alterar ela tem essa versatilidade bem legal e o sistema bem completo em questão de línguas traduções ali as legendas tudo bem tranquilo e sobre aqui a pergunta do Sérgio Henrique sim, ela é compatível com qualquer região do Brasil bom, agora aqui uma pergunta do Jadson Ferreira ele perguntou mano, em jogos é na tela normal mesmo usando o PC ou os pixels ficam muito grandes, né? utilizando ela como monitor, né? e não eu não sinto nenhuma diferença na questão dos pixels ela funciona bem tranquilo mesmo realmente tem uma qualidade muito, muito boa e não tem ali distorção de pixel nenhuma tá? tanto para jogar para editar enfim, na utilização normal você não sente que fica aquela proporção estranha e os pixels ficam muito, muito bom próxima pergunta aqui é do Reinaldo que ele perguntou assim que queria saber as medidas do vidro a tela inteira sem as bordas então eu passei aqui para ele as medidas e vou passar aqui para vocês que ele tem 52 cm de largura por 29 cm de altura e toda a volta dela tem uma borda aqui de aproximadamente 2 cm vocês vão ver que a borda dela é um pouquinho grandinha mas claro é uma televisão que não é vamos dizer que um lançamento tão atual ela não é uma TV velha ela é uma televisão que tem um sistema bem atualizado tudo muito bonitinho tudo beleza porém ela tem esse design né? que a remete é um pouquinho mais antiga né? essa bordinha aqui é realmente um pouquinho mais grossa que as televisões mais atuais mas também levando em consideração o preço dela é muito muito bom e essas aí são as medidas dela borda de 2 cm em toda a volta 52 de largura por 29 cm de altura tá? e vamos lá para a nossa próxima pergunta aqui do Patrick Marques ele mandou o seguinte se dá para baixar o aplicativo da Star Plus e sim só de você acessar ali a loja ali de aplicativos aqui LG Content se não me engano não sei se é assim que se pronuncia mas enfim a loja aqui da LG que eu já mostrei em vários vídeos o aplicativo da Star Plus aparece ali logo que de cara porque como ele é um aplicativo muito baixado ele vai ser um dos primeiros ali a ser recomendado mas sim é possível baixar o Star Plus e aqui uma pergunta da Simara Rocha também nessa questão de aplicativos tá? ela perguntou se funciona o aplicativo Direct TV Go que é um aplicativo muito muito legal e sim tem como você baixar e ele também apareceu para mim logo que eu abri a loja ali pela primeira vez quando eu fui checar esse aplicativo aqui para ela foi um dos primeiros que apareceu acho que foi o terceiro ali terceiro ou segundo que apareceu ali para mim que ele fica atualizando e apareceu sim tem esse aplicativo aqui Direct TV Go e eu vi que mais pessoas tinham essa dúvida também tá? se você quer perguntar em relação a algum aplicativo se é possível baixar nela comenta aí para mim beleza? e para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro tem a pergunta aqui do Paulo que é o seguinte perguntou se tem inclinação né para utilizar essa televisão né como monitor que eu falei que eu utilizo ela como monitor tudo mais mas não infelizmente é uma coisinha que eu sentia que ali aquele pezinho dela poderia ter essa regulagem né deixar um pouquinho mais inclinado e tudo mais mas ela não tem ali regulagem própria tá? ela tem ali ali atrás dela né tem ali os furinhos para você conseguir já engatar em um suporte para monitor tanto esses aqui mais básico que são apenas esse pininho você consegue conectar aqui na televisão ou esses outros aqui mais completos né com braço articulado e tudo mais então ela tem essa compatibilidade para você colocar esse suporte aí para monitor entretanto ela não tem regulagem né regulagem própria ela não tem mas é isso aí galera já queria dizer que essas foram as perguntas eu dessa vez separei bem mais perguntas normalmente eu separava sempre quatro cinco para responder bem mais detalhado mas aqui foram perguntas que deu para ser um pouquinho mais dinâmico e eu vi que era dúvida de mais pessoas então comenta aí para mim se você tem alguma dúvida em relação a essa televisão eu já adianto para vocês já falei em vários vídeos eu gosto muito dela tanto na questão da qualidade ali para jogar para consumir conteúdo tudo mais e também gosto da construção realmente uma construção bem rígida uma construção firme é uma televisão que você pegando ela ali na mão por mais que ela seja leve você sente que ela tem uma construção bacana um produto que vai te trazer uma vida útil legal que é uma coisa fundamental aí nos produtos que muitos produtos estão sendo feitos de uma forma quase que praticamente descartável com uma qualidade baixa mas a qualidade dessa televisão realmente me impressiona bastante então deixa aí seu like se inscreve se você é novo compartilha esse vídeo com seus amigos e se você tem mais dúvida eu também tenho uma playlist que eu vou colocar aí no final um cardzinho para vocês tudo sobre essa televisão todos os vídeos que eu já fiz vou estar deixando aí e eu respondi mais perguntas nesses vídeos tá? então assiste se eu não respondi a sua dúvida comenta aí que eu posso estar respondendo aí em um outro vídeo mais pra frente então é nóis tamo junto te encontro no meu próximo vídeo fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL